Olá meus amigos, tudo bem com você? Meu nome é Daniel Cordeiro, você está no canal Plantar é Viver e hoje vou falar um pouco sobre o esterco de galinha, esse nutriente ideal para suas plantas. Se você quer ter plantas lindas, maravilhosas, floridas e com frutos, utilize esse esterco que ele é essencial para a sua planta. De forma simples e prática você vai usar o dosador que está internamente. Você pode comprar o esterco de galinha curtido, floras, floriculturas, gardens, até lojas de produtos agrícolas está vendendo. Diferentemente do esterco de boi curtido, o esterco de galinha tem mais nutriente para suas plantas. Nós temos aqui as indicações nutricionais sobre esse esterco na parte de trás, onde mostra as proporções e como ser utilizado nas suas plantas. Esse adubo é indicado para todas as plantas, quando a gente fala de folhagens, flores, hortaliças, legumes, temperos em geral, árvores frutíferas e arbustos e jardins. Pode ser utilizado de forma simples e prática. Esse adubo você vai encontrar na faixa de R$ 10 a R$ 20, dependendo da região que você mora. Talvez comprando na internet você consiga comprar com valor mais em conta. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a empresa que nos consolidou com esse presente maravilhoso e o telefone para que vocês consigam entrar em contrato e comprar diretamente com eles. A compra é garantida e a entrega é feita pelos correios chegando na sua casa. Esse produto contém nitrogênio, contém fósforo, contém carbono. Então é um produto bem completo que vai ajudar suas plantas a ficarem mais verdes e automaticamente aumentando a produção de folhagens e frutos ou flores. Você também, utilizando esse produto, opte para não deixar a próxima criança de animais domésticos. Por quê? O esterco de galinha tem um cheiro próprio dele. Então isso atrai muitos animais. Então o fato de você ter um animal doméstico em casa, induz intuitivamente eles a cheirar, a cavar a terra. Então coloque uma proporção conforme a planta que você tem em casa, o tamanho dela, conforme foi indicado nas informações de instrução, que sua planta vai estar nutrida de forma assertiva. Mole a sua planta antes de fazer a adubação e ao finalizar a adubação, coloque ela no local meia sombra e aguarde algumas horas para que ela consiga absorver essa nutrição. Então o vídeo é simples e prático, passando para você essas informações lindas e maravilhosas. Espero que você tenha gostado, convido a você a deixar o seu like, ele é maravilhoso, ele ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima dica.